Música Eu suporto, eu engoleço, que a plateia vai vibrar Vai com rastelão da corda, que o cheiro pode tirar Cada lumeiro de pata, ele eu posso apostar No rodeio de cheiro, que a presa é tanta ganha Música Depois do tiro de laço, na tertúnia No garfão, se reúne a garruxada Tem panjona, violão, a graxa pinga na braça Ali no fogo de chão, eu nunca deixo pintado Aneia meu coração Aço grande e a cultura, gosto muito E a chupão, nas roupa, a luz e metem Pois a vida tradição, conheça nosso rodeio Venha, 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 venha Esquendo esse convite, a patroa e o patrão Esquendo esse convite, a patroa e o patrão Aplausos 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 Aplausos